Pessoas, está consignado nessa pesquisa, Ananias. Exato, Amadeu. Olha, se a gente puxa o histórico do ministro Wellington Dias no desenvolvimento social, você vai ver que o programa Bolsa Família passou por um avanço muito significativo ao pagar o maior valor médio para as famílias, ao abarcar o maior número de famílias. Tudo isso atendendo às regras do programa, combatendo preconceitos de que quem tem o programa não gostam de trabalhar, hoje quem trabalha, quem tem carteira assinada, um membro da família, a família não deixa de receber o benefício, a nova regra criada na gestão Wellington Dias. Você vê também o auxílio para os filhos dentro das famílias, ampliando o acesso ao programa. Então, de fato, isso vem reconhecido na pesquisa. O ex-governador, o ministro Wellington Dias, passou por momentos onde foi colocado em xeque pela oposição, mas sempre bancado pelo presidente Lula no cargo, e é bancado porque é um bom ministro da área social. É do time de Wellington, é do time de Lula que diz que não vai trocar, que não vai mexer. É porque dá resultado, faz entregas, Francis. Sim, Amadeu, e o Wellington Dias, ele ampliou a gama de programas sociais, porque se tinha ali o Bolsa Família de antes, para o Bolsa Família agora, que se concatena com o programa Acredita, que o Anania já citou nessa parceria com empresas, para que os beneficiários do Bolsa Família sejam incluídos no mercado de trabalho. Então, é uma ação que já viabilizou a saída de mais de 24 milhões de pessoas daquela linha da extrema pobreza, de uma situação de insegurança alimentar, e é um programa que não é isolado. Ele está ali vinculado a dezenas de outros programas, e vale reiterar que assim que assumiu o MDS, o Wellington Dias teve que organizar a casa, realizar um pente fino, incluir famílias que estavam fora do escopo do Bolsa Família e de outros programas sociais, mas que não estavam recebendo, e tirando aquelas que estavam recebendo indevidamente. Então, é um ministro que realmente tem entregue resultados, Amadeu. E, do ponto de vista político, até nós mostramos na semana passada, ciscando para dentro com um eleitorado aparentemente afastado do PT. Sim, o ministro Wellington Dias, essa gestão dele é técnica, mas é óbvio. Aqui a gente fala, como o Amadeu costuma dizer, da política real, da realpolitik. Isso tem um efeito prático na política. Ele está, se reforça, ele reforça o presidente Lula, ele se reforça também, embora ele tenha aí um longo mandato a cumprir, mas tinha gente que dizia, ah, o Rafael substituiu, aposentou o Wellington. O Wellington aposentou as chuteiras como grande liderança política no Piauí. Muito longe disso. Inclusive, nós postamos, eu e a Apoliana Oliveira, na coluna primeira mão, uma foto de um eleitor da cidade, Hugo Napoleão, que recentemente participou de um evento com o Wellington. E ele, Amadeu, ele levou uma foto de quando o Wellington era governador. Aquela foto oficial que fica nas repartições, ele mandou emoldurar, levou um quadro para o evento, dizendo, assim, grande governador do Piauí. E o Wellington gostou muito, ficou muito emocionado quando viu. Então, é esse tipo de sentimento que o eleitor tem no interior do Piauí. Vamos lá. Parnaí. Só trazer esse dado. Traga, traga, traga meu, traga a Ananias. Mais de 70 igrejas evangélicas aderiram ao programa Acredita criado na gestão Wellington Dias do MDS. No Brasil todo. Você falou, dialogando com o público que geralmente não dialoga com o governo do PT. Isso. Agora vamos falar em Ananias. Parnaíba.